E aí pessoal do Blogote, eu sou o Fabiano Mazzeu e hoje a gente veio conhecer o novo Mustang Mach-E. Roda a vinheta! Então pessoal, se vocês virem no trânsito da rua esse cavalinho iluminado, vocês vão estar encontrando o primeiro Mustang elétrico que já existiu, o Mustang Mach-E. E a gente está aqui no campo de provas da Ford em Tatuí, onde a gente teve essa surpresa de a gente ter o primeiro contato nesse carro. Mas nem tudo são flores, a gente não sabe se esse carro, quando vem, ele vem. Eles só não definiram que hoje é um lançamento, hoje a gente só está conhecendo esse cara. E quanto custa esse carro lá? Lá nos Estados Unidos, esse carro custa a partir de 49 mil dólares. É um preço muito bom. Quanto que anda? 0 a 100 em 3.5 segundos. É um número muito interessante. Tem vários pacotes. Esse aqui é a versão mais completa, que é conhecida como GT com o pack mais completo. Tem 486 cavalos de potência. Mas chega de papo, vamos dar uma olhadinha no carro. Mas antes de mostrar os detalhes do carro, eu quero dar uma dica muito legal para vocês. Se vocês quiserem saber tudo sobre o mundo automóvel, caminhões, ônibus e motocicletas, e não quiser perder nada, olha embaixo do vídeo. Dá um botão vermelho. Se tiver vermelho, significa que você não é inscrito no canal do Blogal. Isso aqui significa que você não recebe as atualizações dos nossos vídeos, que a gente posta todos os dias, às 19 horas. Sim, domingo, domingo, tem vídeo novo para vocês. Então vai lá, clica, se inscreve. Não custa nada. Então, gente, se você olhar a frente, você vai identificar como um Mustang, não tem jeito. Mas ele é mais alto, principalmente porque as baterias estão todas aqui na parte de baixo. Na frente a grade simula uma grade, mas é lisinho, é lisa. Logotipo iluminado, farol de LED, óbvio. Aqui na frente é um porta-malas também, porque é uma coisa que o motor elétrico está nos eixos. Temos uma roda muito legal, pneu continental, aro 20, pneu 245-45 e como os carros elétricos, né? Rodas bem fechadas, né? Para melhorar a aerodinâmica, né? E a aerodinâmica é bem legal. Essa é a versão mais completa, né? A MET-E 4X, que é a tração integral completinha. Uma característica diferente que eu achei, ele não tem maçanetas, né? Para você abrir, tem esse botãozinho elétrico aqui, ó. A porta destrava e você puxa para essa alavanquinha aqui. Interessante. A mesma coisa na porta traseira. Botãozinho aqui, a porta abre e você pega. Sim, vocês estão vendo um Mustang quatro portas. É, é um sinal dos tempos, né? Um carro elétrico. Mas se você olhar aqui na parte de trás, eu gostei dessa traseira, porque remete muito às lanternas do Mustang, às garras, né? O logotipo GT, a tampa é elétrica também, né? Aliás, o carro é elétrico, né? Então, tudo elétrico nesse carro, né? Então, mas eu achei que a tampa abre pouco. Abre pouco o ângulo aqui. Mas é um porta-malas bom. Eu achei legal, vou mostrar para vocês. É um primeiro contato. Agora eu quero mostrar lá dentro para vocês. Vamos lá? Gente, aqui no interior eu vou ligar o carro. Carro elétrico, né, gente? Ele faz um sonzinho, mas não tem nada demais, né? Eu achei o painel muito simples, bem minimalista aqui, né? Um painel bem pequeno. Tem tecido aqui. Mas o grande destaque, sem dúvida, é essa multimídia aqui. Olha o tamanho dessa multimídia. E uma coisa muito legal. Ela tem um botão aqui no meio, ó. Eu vou baixar porque ela não dá problema de direitos autorais. Mas tem um botão e tem... A imagem aparece em volta aqui, ó. Se você clicar aqui, você vai ver as funções do carro que você pode fazer. Você pode mudar o modo de direção. Você pode ligar as câmeras, ó. Está vendo a câmera lá de trás. Enfim, são muitas funções. Eu achei bem legal. Como o carro elétrico, só parque e drive. Você muda aqui. O carro já está ligado, né? Então é muito simples. Eu acho que para esse primeiro contato, eu acho que está legal para a gente falar desse carro. Espero que você tenha gostado dessa rápida apresentação, dessa surpresa que a gente teve aqui. Nesse dia que a gente veio aqui para o campo de provas da Ford, aqui em Tatuí. E se você ficou com alguma dúvida, é só perguntar aqui embaixo que a gente responde. E a gente se vê no próximo vídeo do Blog Alto. Valeu, pessoal! E a gente se vê no próximo vídeo.